e fala galera tudo certo sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje estamos novamente aqui de golfe gt e hoje a gente tá aqui com a sara e o raio tá lá atrás tá porque hoje ele tá de criança mas galera hoje a gente falar para vocês quais são os principais aí pontos positivos que são muitos índico poderia falar três fazer uma live só de pontos positivos mas não tem como né então vamos falar aí os principais pontos positivos só que antes vocês vou pedir para você se inscrever no canal tá deixar o seu like nesse vídeo se quiser compartilhar com alguém é então embaixo temos uma chave pique se quer doar financeiramente qualquer quantia você pode estar doando acima de cinco reais você concorre aí a um filtro esportivo vamos lá bom qual é o primeiro ponto positivo assim logo de cara eu acho que eu já posso falar né que a tecnologia em si do carro porque cara é um provavelmente o que eu vou falar o que eu vou falar aqui agora vai ter algum outro ponto que cara escala tem muita coisa tem a cc é o produto automático ficar muito inteligente é no volante que é muito fácil né que depois também vai ser um ponto que também pode ser um ponto positivo né é tem essa de frenagem tá que mais que ele tem cara quer falar ele é ele é híbrido então cara tecnologia de ficar é muito grande né assim eu não vou falar mais tanta coisa porque provavelmente vai estar em algum outro ponto positivo aí é algo tá dentro daqui então quer falar o ponto positivo sim galera o silêncio do carro esse carro ele é muito silencioso até porque é um carro híbrido né então você pode usar até o próprio só o modo elétrico do carro tal para ele manter esse silêncio né cara coisa que eu não gosto mais para quem gosta galera é um carro bem silencioso tá outro ponto positivo galera esse carro aqui ele é híbrido porém você tem vários modos de condução eu não eu nunca eu não conheço outros carros híbridos tá é mas pelo que eu vi esse carro galera você pode tanto escolher o modo é a combustão que você usa só o motor 1.4 turbo tá que ele vai estar carregando as baterias ele carrega muito rápido se você lógico se você dirigir na forma correta aí dá para você usar o modo de segurar a bateria que ele usa o modo híbrido só que assim né mas mas assim como é que posso dizer moderadamente né tem o modo híbrido que é o modo certo de nascer carro e tem o modo elétrico o modo elétrico galera é você anda aí mais ou menos mais ou menos aí uns 50 km você consegue andar só nesse modo elétrico tá então caso você não queira gastar combustível ou andar em pouco de um pouco é por pouco espaço aí né por pouca distância pode usar só o modo elétrico do carro é que você anda para um lugar de ficar ligando né mas assim digamos que você anda menos de 50 km por dia autonomia desse carro 50 km você sei lá tipo consegue andar por dois dias com o só com o tanque do do elétrico é edileira cara eu acho que assim pra gente que eu vou pegar o carro é difícil mais isso mas pra gente que é jovem mas para quem é mais velho tal não é tão tão difícil de dar de boa né é qual outra coisa que vocês querem falar aí do carro acho que o espaço do carro para gente que é alto eu tava com o banco lá no fundo o raio tava atrás tranquilo também você sentou tem espaço na cabeça de cima porta-malas gigante até aqui atrás também é aquele negócio da volkswagen galera você consegue o modo de direção do carro eu não sei os carros mais básicos mas ele se tem um modo muito bom direção do carro você consegue regular tudo tá até regular o volante para mim que eu tinha esquecido você consegue regular tudo tá volante é banco não elétrico mas você consegue tá regulando aí da forma que você desejar e isso acaba sendo bom para quem é alto eu sou bastante alto não bato cabeça no teto como bati outros carros né nem fico tão perto e aqui atrás também o banco sim tem apoio de braço atrás também é tem tudo né cara tem muita coisa é bem completo né é o desempenho do carro esse carro ele tem um desempenho aí de um próximo de um novo gti tá ele tem 220 cavalos ele quando você vai chegar se você ligar o modo gt é mas acho que você precisar fundo ele também ele ele junto dos motores elétrico e o a combustão tá que o a combustão ponto com a turbo já falei eu acho é você apertar o que que dá o né senão se você prende se tiver no elétrico só afundar o pé sem apertar é só o motor elétrico já anda para caramba já anda mais que um anda mais que dois renegade junto e galera cara a gente fez o teste contra o gti o gti passa desse carro acima do 140 tá então é disse é disseram para gente aí não mas a gente a gente fez o vídeo só que aí vocês vão ter que ver certinho lá se é isso mesmo tá eu já até de um spoiler aí mas é porque pode estar no painel pode ser 50 por hora nem sabe o cara vamos para um próximo ponto positivo aí quem mais pode falar do carro cara o som desse carro é excelente é o melhor som que eu já escutei na minha vida melhor até que da mercedes eu acho eu achei na que a gente pegou lá da 6080 então ele tem um som bem legal galera e bem agradável né o que mais a gente pode dizer a coisa legal é que todo o conjunto óptico do carro é de LED tanto os faróis da frente quanto os de trás seta luz de ré e as luzes internas também tá sim tudo LED galera frente quanto aqui atrás é LED a luz do do tampa-sol ali do motorista e do passageiro também é de LED sim o carro inteiro full LED inteiro LED outra coisa galera agora acho que assim acho que é o principal desse carro que deixa ele ser um ponto positivaço cara você você tem quanto tempo já de vídeo tem não dá para falar mais coisas minutos é você pode carregá-lo na sua casa tá é você carrega em casa ele tem a tomada lá de lógica que ela é um pouquinho mais grossa talvez você precisa de um ou colocar uma tomada maior ou de um de uma extensão lá só que galera tem que ser extensão certa tá você não vai também usar qualquer extensãozinho que você acha na no bazar da esquina eu tentei carregar na tomada não conseguiu a tomada não entra direto é o pino dela é mais grosso do que assim a gente tá falando do carregador da áudio tá galera que é o carregador da áudio mas ele mas ele é a mesma tomada de normal só que é um pouco mais mais grossa tá dá para trocar na tomada rapidinho 5.10 no máximo você troca sim então tipo assim não entrou na tomada tentei usar um ter um adaptador ele reconhece que tipo tá conectado o carregador acende acende a luz dele só que ele não reconhece mas só porque eu acho que sabe porque eu acho porque não para o t faz não passar energia total que precisa eu acho mais alta né sim e se eu não me não me engano esse carro só carrega 220 não tenho certeza tá galera em casa em casa que 220 é não tenho certeza sim era para ser cinco pontos positivos aqui vai ser até mais galera outra coisa e outro ponto positivo a sair do carro elétrico é que além de você carregar em casa você carrega ele em três horas depois a gente fala do consumo de energia tá galera você carregar um carro desse completo em três horas tá tudo bem a bateria é só do elétrico 250 km sim mas no híbrido você vai andar aí não sei nem nem sei lá o que tá tá com certeza é verdade mais de 1000 km é que a gente pegou o carro com a bateria vazia né sim é então mas a gente já carregou só de andar com o carro a gente carregou bem rápido bateria né E assim pessoal é tipo assim você não precisa necessariamente carregar ele rápido igual um celular que você carrega rapidão você consegue agendar ele na central multimídia tipo ah eu vou sair amanhã 10 horas da manhã você põe na tomada meia-noite ele vai carregando devagarzinho devagarzinho para tipo não gastar muita tipo não exigir muito da bateria não esquentar nem nada sim então você pode deixar ele a noite inteira na tomada que aí na hora que você for sair com o carro de manhã vai tá carregado sim você pode também usar os horários que tem menos pico de energia né você gastar menos tá e outra coisa também é a tomada liga sozinha é lógico tem que ligar sozinha então você não precisa nem se preocupar em lá tirar tomada não só deixa lá vai desligar sozinha então sim para soltar só se destravar o carro agora galera vamos acho que eu acho que é o último vamos falar o último aqui galera que é o consumo de energia tá a gente tava precisando na internet tá e todas as pesquisas todas as pesquisas que a gente fez deu que o gasto de energia por carga é apenas cinco reais tá que é muito mais barato do que o litro de gasolina né porque é um litro de gasolina você não anda é 50 km anda não anda 50 km é esse aqui galera você consegue andar 20 na rodovia tá só que já seria 10 reais né se você usasse só o o modo elétrico o combustão ainda o não o híbrido né então já né já tá mais barato esse carregar em casa e aquela galera você vai andando com o carro você vai carregando o carro então você pode sair de casa com bateria separando seu trabalho você deixa de carregar na empresa você não gasta nem a sua energia né é isso aí galera então acho que esse foi o vídeo tem muito mais coisa galera muito mais pontos positivos que não vai conseguir colocar aqui no vídeo tá é a gente conseguir pegar outro dia a gente faz outros pontos positivos parte dois tá e bom trazer carro como esse é difícil tá é caro ainda mais para canal pequeno a gente é o único do brasil canal pequeno assim que traz carro pagando para fazer conteúdos exclusivos para vocês a galera não sei o que eu conheço né pelo menos e então caso você não possa ajudar financeiramente eu não tô pedindo galera seja financeiramente eu tô pedindo para você se inscrever no canal tá deixar o seu like por favor se inscreva no canal galera coisa mais fácil do mundo tá é mas tem que falar que a gente também digando só que a gente precisa disso galera porque cara é uma ajuda extrema mesmo você você não puder ajudar financeiramente está ajudando sendo um inscrito do canal assistindo todos os vídeos tá deixa o seu like no vídeo para apoiar a gente tá é para apoiar o vídeo a crescer cada vez mais e agora caso você quer ajudar financeiramente aqui embaixo temos a chave pique você pode doar qualquer quantia qualquer quantia é bem-vinda tá galera acima de cinco reais você concorre ao futebol esportivo tá só que você vai participar do whatsapp caso você quiser doando aí qualquer quantia então é isso aí galera até o próximo vídeo valeu e falou